olá moto youtuber espectadores e para acompanhar minha saga aqui em curitiba agora há pouco eu vi uma exposição de automóveis antigo não estou traindo movimento que só tinha automóvel não tinha moto e segue as imagens e o elvis continua não morreu e aqui umas relíquias e relíquias o mavecão v8 não está original zaço e aqui sim o sport r3 é esse sim parece está original zaço esse que é o fórmula se não me engano não laser nunca me fala não lembro teto conversível que era um show na época e aqui dois chevelhos eu tive um chevelho carro que eu mais rodei na vida chevelho chevelho 500 a outros r3 que era caríssimo caríssimo isso é um esportivo tinha 80 cavalos algo em torneio 80 e poucos cavalos aqui um chevelho esse aqui é um dos primeiros que chamado frente boca de tubarão era assim depois o modelo ficar assim esse aqui deve ser antes de 74 não lembro certo quando que ele passou a frente e 76 que passou a frente cerca nos primeirinhos 1.4 ainda não tinha 1.6 que dá pra plantar e aqui o carro de luxo belina escala essa aqui é a escala del rei é del rei guia essa aqui era o top de linha pra quem não sabe del rei que começou com trava elétrica vidro elétrico retrovisor elétrico foi o primeiro carro nacional com tudo isso que era show de bola e a trava elétrica na verdade não era elétrica era pneumática tinha uma bomba de vácuo que puxava a trava que maravilha putz aqui o miura vou contar a história do miura o importação era proibida aqui no brasil então tinha muito chamado fora de série que eram carros feitos por empresas aqui tinham várias puma era mais conhecida delas né então era o que tinha de esportivo e o miura ele começou a ver os primeiros eram com motor de fusca atrás e esse aqui já é com motor de... esse aqui é um dos últimos esse aqui acho que já é motor na frente vou ter que agachar aí pra ver que é o motor do Passat, motor e câmbio do Passat deixa eu ver aqui se eu não sou atropelado é esse aqui já é motor e câmbio do Passat esse aqui acho que é um dos últimos ele tinha painel eletrônico que pra época era a coisa mais vanguardista do planeta e ele tinha inclusive voz olha o painel dele muito moderno pra época seguindo aqui uma Kombis a Kombi foi um ícone no Brasil algumas pessoas falam que ela desenvolveu o país que transportou muita coisa foi muito importante pro país quitandeiro, lavanderia, enfim ajudou muito a economia não tinha nenhum carro similar a Kombis merece merece um aplauso de todo mundo aqui um Jeep Willis pelo farol e pela frente também não conheço muito mas pelo farol e pela frente esse aqui não é tão antigo esse aqui eu estimo que deve ser 76 tem uns mais antigos espero que o dono não me ouça mas isso aqui é uma bela de uma porcaria é bom só pra toleiro pra você andar normal assim é uma bela de uma porcaria a 80 por hora ele tá correndo, gritando o motor e instável ah, aqui agora eu tô testando a minha capacidade de conhecimento de automóvel cara, esse aqui é um carro alemão eu não sei Lamborghini, acertei eu sei que ela é alemão mas eu conheço pouco é um carro que não sei se foi antes da divisão da Alemanha em 52 foi depois eu acho que é eu acho que esse aqui deve ser da Alemanha comunista que trapzung, hein motor 1100 não sei se é dois tempos tinha muito automóvel dois tempos 25 cavalos aqui é outro Jeep Willys eu não sei se esse aqui é antigo deixa eu ver se tem placa aqui 51, é esse aqui tá parecendo bem antigo mesmo se brincar 51 não é brasileiro esse Jeep deve ser importado ainda lamento mas eu não sei tudo vamos ver aqui do outro lado esse é o Landau esse aqui é depois de 78 78, 79 já é bem um dos últimos não sei deixa eu ver o ano aqui acho que parou de fabricar em 83 não tem e o Landau ele começou a ter dificuldade de venda por causa da crise do combustível crise do petróleo né e aí a Ford resolveu lançar um modelo a álcool ele ia fazer uns 3, 2 quilômetros por litro de álcool que saia um pouco mais barato que saia um pouco mais barato mas também não não resolveu e aí a Ford resolveu aposentar eles e lançar o Del Rey que eu mostrei ali a perua óbvio que o carro é totalmente diferente do Del Rey o Del Rey é um corcel ele chamava de corsário que é corcel de otário que era um corcel mas tinha um motor um acabamento muito mais primoroso mas era um corcel suspensão, câmbio, freio de corcel espaço interno de corcel então óbvio que não comparam a belezura dessa aqui ultra espaçoso com não substituía vamos ali pra frente conforme eu disse anteriormente o Brasil era fechado pra importação né então tinha uns fora de série e esse aqui é um que vendeu bastante o MP Laffer que é cópia do MG um carro em inglês e esse aqui usa mecânica do Fusca suspensão traseira câmbio, motor de Fuca Brasília na verdade que é a mesma porcaria bem interessante várias cores aqui você pode escolher e aqui um carro espetacular Variant 2 eu tive uma na verdade não era minha mas era do meu uso meu pai me deu entre aspas e cara esse carro é show de bola a minha tinha suspensão traseira e dianteira levantada tinha algumas modificações pneu lameiro e esse carro aqui é fantástico as pessoas acham que é parecido com Brasília que tem uma bem ali daqui a pouco eu mostro mas é um outro veículo a suspensão dianteira McPherson igual do Gol e Passat da época que é muito melhor que o barra de torção e a traseira ela não não tem aquele negócio o Fusca quando tira a carga a roda fica ela faz isso aqui isso aqui não permanece paralela então ela é bem estável e ela tem porta-mala na frente de um tamanho razoável e também tem um porta-mala atrás que também é um tamanho bem razoável essa aqui não é um dos últimos modelos a que eu tive foi o que eu tive entre aspas foi o último modelo é 1981 tinha diferença só o banco e o volante deixa eu ver se aqui está o volante original esse aqui não é o volante original mas é acessório da época a roda está original tirando essa bandana de cromado aqui em volta mas é original carrão aí eu tenho um vídeo sobre esse carro aqui vou colocar o link aqui em cima e continuando os esportivos fora de série o mais famoso o que mais vendeu o Puma então os primeiros modelos foram esse aqui motor mecânica de Fuca Volkswagen e depois veio esse aqui que era o Puma GTB o GTB tem mecânica de Opala seis caneco anda pra caramba e a característica dele é que tem mola reta na traseira que é um feixe de mola reta igual o de caminhão vamos filmar aqui pra vocês me chamarem de mentiroso aqui estão vendo? esse bicho andava aqui um chevelho também um dos primeiros e mais um Puminha esse aqui não está original está com esse aerofólio aqui e eu não sei se esse aqui é original também não lembro se tinha modelo Targa chamado Targa que tem a capota aberta você põe só duas uvas ali e tampa que é a Porsche que inventou isso aí é um semi-conversível aqui mais um Puma também o Puma um dos últimos ele tinha motor de câmbio de Passat atrás esse aqui ainda é de Fuca mas ele não é tão antigo e aqui um Puma e aqui um acessório que o boyzinho que não tinha isso aqui não era boyzinho equalizador e amplificador tojo esse aqui eu acho que eu sei é é o primeiro e depois lançaram o 300 o 400 era o que tinha na época aquele trem ficava piscando ali equalizador e tal show de bola esse aqui é outro Puma e agora com esse eu vou almoçar que eu estou com fome moto os vultores espectadores tá voando